E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo certinho. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 88 de matemática, mas antes da gente começar eu tenho uns recadinhos para você. Dá uma conferida comigo. Não se esqueça de fazer a sua atividade obrigatória, aquela que valida a sua presença na aula de hoje. Tá bom? Procura lá no Google Classroom, faz a atividade de hoje bem certinho. Se você não tem acesso ao aplicativo do Google Classroom, aplicativo do Aula Paraná, faz o seguinte. Faz as suas atividades bem direitinho no seu caderno, tá bom? E leva na escola, na data certa lá, para os professores poderem conferir, poderem corrigir e registrar a sua participação também. Beleza? Dito isso, nós já podemos começar. Só não esqueça de estar com o seu caderno de matemática aberto, com suas canetas em ordem, com o seu material certinho, para anotar o que for importante. Nós estamos estudando geometria e geometria tem informações importantes que precisam de anotações. Tá bom? Então vamos começar. Na aula anterior, nós revisamos os tipos de paralelogramos. O paralelogramo propriamente dito, o retângulo, o quadrado e o losano. Tá? Os quatro tipos. Além disso, nós estudamos os tipos de trapézio, trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Certo? E nós vimos as propriedades ali de cada paralelogramo e de cada trapézio. Tá bom? Então foi o que nós fizemos na aula anterior. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios e resolver algumas situações e problemas envolvendo todos esses conteúdos de quadrilátero que nós vimos. Então, a gente começa fazendo uma revisão, um apanhado de tudo aquilo que nós já conversamos a respeito de quadriláteros. Vamos lá então? Veja só. O quadrilátero é um polígono que tem quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos. Tudo quatro. Menos as diagonais. As diagonais são duas. Duas diagonais. A soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus. Isso em todos os quadriláteros. Todos os quadriláteros que nós estamos estudando. Naturalmente, os quadriláteros convexos, que são os que a gente está estudando. Certo? A soma dos ângulos internos é 360 graus. Beleza? E os tipos, nós temos os trapezoides, ou quadriláteros irregulares, ou quadriláteros quaisquer, em que os ângulos e as medidas dos lados são distintas, as medidas não são iguais. Os paralelogramos, em que um, aqui você vai ter dois pares de lados paralelos, e cada par de lados vai ter a mesma medida, certo? E os trapézios, que tem apenas um par de lados paralelos, certo? Então, para a gente começar, nós temos aqui um quiz, tá? Em que eu tenho o trapezoide, o paralelogramo na 2, e o trapézio na 3. Se você prestou atenção no que eu disse por último, você vai responder esse quiz bem rapidinho. Então, eu já volto para a gente conferir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, como eu disse, se você prestar atenção no que eu falei por último, esse quiz aqui ficou bem rapidinho, né? Dá uma olhada lá comigo. Quem que é o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos? Paralelogramo. Muito bem. Então, qual é a resposta para a primeira? O número dois. E agora, quem é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos? O trapézio, né? Então, aqui na segunda vai o número três. Não confunda, de cima é trapezoide. Lados e ângulos de medidas diferentes. Quem que é? O trapezoide. Então, como é que fica a nossa sequência? Fica dois, três, um. Tá ali. Dois, três, um. Acertou? Então, muito bem. Vamos dar continuidade, então, agora. Tenho outro quiz para você. Presta atenção nesse enunciado que ele é importante. Separamos os quadriláteros abaixo em três categorias. Então, aqui, ó. Primeira categoria, segunda e terceira. Tá? Observe as características das figuras e nomeie cada categoria da seguinte maneira. Quadrilátero qualquer, trapézios ou paralelogramos. Quem é quem nesse jogo? Faça rapidinho e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Essa primeira categoria é a categoria dos trapézios. E a do lado aqui? Repare que eu tenho dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. E assim por diante. O que eu tenho, então? Paralelogramos. Muito bem. E a última? Quadrilátero qualquer ou trapezoide. Trapezoide. Vamos ver se a gente acertou. Vamos ver se a gente acertou. Vamos ver se a gente acertou? Vamos ver se a gente acertou? Está ali. Trapézios, quadriláteros quaisquer e paralelogramos. Tá? Agora eu tenho um exercício para você. Nesse exercício eu coloquei várias figuras e eu vou querer que você anote para mim. Não precisa desenhar as figuras no seu caderno. Apenas vá anotando. A número 1 é tal figura, a número 2 é tal figura, a número 3 é tal figura. Para a gente agilizar essa resposta. Tá bom? Então confere comigo o que eu estou pedindo ali. Dê os nomes corretos dos quadriláteros. Então eu tenho nove quadriláteros e você vai dizer o nome de cada um deles. Eu já volto para ver se os seus nomes estão corretos ali. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Então no exercício que eu pedi para você por último, você tinha lá nove figurinhas e você tinha que dizer o nome de cada um dos quadriláteros. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. Eu já volto para ver se os nomes estão corretos. A número 2 é bem fácil, né? É o losango, né? Repare que os quatro lados são diagonais de um mesmo tipo de retângulo. Então, esses quatro lados têm a mesma medida. Esses quatro lados formam o losango. A número 5, você poderia até escrever o losango, só que ele tem uma característica mais forte. Repare, esses ladinhos, eles dividem o ângulo de 90 graus em 45. Então, eu tenho 45 aqui e 45 aqui. Então, forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho quatro ângulos de 90 graus. Portanto, esse losango, mais do que um losango, ele é um quadrado, tá? Aí, depois, esse aqui, repare que eu não tenho lados paralelos, então é um trapezoide, certo? Aqui eu tenho um trapézio em que eu tenho dois ângulos retos. Então, é um trapézio isósceles. Aqui, eu também tenho um trapézio, mas esse lado é igual a esse. Então, é trapézio... Opa, aqui tem um detalhe, ó. Esse trapézio é o trapézio retângulo, tá? Confundi. Dois ângulos retos, trapézio retângulo. Aqui, sim, é o trapézio isósceles, tá? E a última, você poderia chamar até de quadrilátero qualquer, mas um detalhezinho de uma das aulas eu disse o seguinte, que é o tipo de quadrilátero que a gente chama de pipa ou de papagaio, tá? Por quê? Porque ele tem esses dois lados do mesmo tamanho e esses dois lados do mesmo tamanho. Tá bom? Vamos conferir essas respostas? Dá uma olhada lá comigo. Número 1 é trapézio escaleno, a 2 é o retângulo, 3 é o paralelogramo e o 4 é a losango. Anotou? Vamos ver os outros, então. O 5 é o quadrado, o 6 é o quadrilátero qualquer, o trapezoide, o 7 é o trapézio retângulo, agora tá certo, o 8 é o trapézio isósceles e o 9 é papagaio ou pipa. Beleza? Acertou? Vamos continuando, então. No exercício 2, eu quero que você determine os ângulos no quadrilátero a seguir. Então, eu tenho 4 ângulos, 2 já estão escritos, mas eu quero saber a medida dos outros 2. Eu já volto com a resposta pra você. Eu já volto com a resposta para 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 você. Você já volto com a resposta para você. Você pode ficar com a resposta para você. Você pode ficar nessa dúvida, mas você não tem nenhuma garantia de que esses lados são paralelos. Então, a gente não pode entrar no exercício pensando, é um trapézio. Você tem que olhar para outras características, outras informações. Confere comigo a correção desse exercício. Veja só. Veja só. Aqui, você tem este ângulo que mede 30 graus, este aqui que mede 120, este aqui mede 2x e este aqui mede x. O único fato que você tem a respeito desses ângulos é que a soma dos 4 é 360 graus. Então, eu vou usar essa informação e ver o que eu consigo extrair dela. Então, olha só. 120 mais 30 mais 2x mais x igual a 360. Vamos colocar os graus aqui. Embora não seja super essencial, a gente coloca no final, no final tem que pôr. Vamos reduzir os termos semelhantes agora? 120 mais 30, 150. 2x mais x, 3x igual a 360. Uma coisa que dava para você fazer nessa equação é dividir todos os coeficientes por 3. Porque 360, 3 e 150 dá para dividir por 3. Mas não é obrigatório. Apenas diminui os valores e facilita os cálculos. Mas nós vamos fazer direto como a gente já tinha estudado. 3x fica aqui desse lado. O 150 eu tiro daqui. Só que se eu tirar o 150 daqui, eu tenho que tirar o 150 de lá também. Então, vai ficar 360 menos 150. Quanto que dá 360 menos 150? 210. Certo? O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 210 por 3 e o x dá 70 graus. Então, esse ângulo aqui mede 70 graus e esse ângulo vai ser 2 vezes 70, que é o quê? 140 graus. Beleza? Vamos conferir o resultado na tela? Essa coisa de você pegar o x e substituir o valor que você tinha antes da figura é essencial. Por quê? Porque no exercício eu pedi assim, quais são as medidas dos ângulos? Eu não quero saber o valor de x. Então, cuidado com a resposta que você vai me dar. A resposta para esse exercício é 70 e 140. Vamos conferir? Está ali a equação, toda resolvidinha. O x vale 70. Certo? Como o x vale 70, 2x vai valer quanto? 140. Resposta desse exercício, os ângulos medem 120, 30, 70 e 140. Tranquilo? Vamos continuando. No exercício 3, ele pede o seguinte. Determine o valor dos ângulos internos do paralelogramo. Então, você tem que descobrir o valor desse ângulo, o valor desse, desse aqui e desse. Volta nas suas anotações lá sobre paralelogramos. Veja qual propriedade do paralelogramo te ajuda a resolver esse exercício. E eu já volto com a resposta. 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 Se essa figura for um paralelogramo. Se essa figura for um paralelogramo, qual que é a ideia que está sempre presente? Esses ângulos aqui, eles são opostos. E sendo ângulos opostos, a gente pode chamar de opostos ou não adjacentes, aliás, não consecutivos, porque os vértices, porque os vértices, eles não são próximos, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eu quero dizer o quê? Se eles são congruentes, eu quero dizer o quê sobre a medida? Que o 3x mais 50 é igual ao x mais 100. Então, não se empolgue de escrever a medida dos ângulos duas vezes e igualar 360, porque você vai fazer errado. O que eu tenho nesse caso aqui é que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, essa medida é igual a essa. O que for x vem para o primeiro membro, o que for número vai para o segundo membro, quem trocar de lado, troca a operação. Então, dá uma olhada lá. Esse x eu vou tirar daqui, só que se eu tirar o x daqui, eu tenho que tirar o x daqui também, então vai ficar assim. 3x menos x. Esse mais 50, ele está somando, vai para o outro lado subtraindo, então vai ficar assim. 100 menos 50. Então, 3x menos x é 2x. E 100 menos 50 é 50. O 2 está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. x igual a 50 sobre 2. Então, aqui eu vou ter o quê? x igual a 25. Terminei o exercício? Não terminei. Por quê? Porque ele não está me pedindo o valor de x, ele está me pedindo o valor dos ângulos do paralelogramo. Então, eu preciso voltar em cada ângulo e descobrir o valor dele. Então, olha só. Se o x é 25, 25 mais 100 é 125. Então, esse ângulo mede 125. Os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, esse aqui também é 125. 125 mais 125, 250. Para 360, falta quanto? Falta 110. E 110 dividido para dois ângulos é o quê? 55 aqui. E 55 aqui. Então, os ângulos desse paralelogramo são o quê? 125, 55, 125 e 55. Tudo isso com uma propriedade, com um cálculo, eu concluí a medida dos quatro ângulos. Então, esteja atento com isso. Essas propriedades que na aula anterior eu pedi para você anotar no seu caderno, são muito importantes. E a gente está usando elas todas nos exercícios que estão seguindo. Então, dê uma retomada aí na sua casa. Dê uma retomada. Leia, refaça os exercícios. Reveja as ideias para você saber do que a gente está falando. Tá bom? Vamos conferir a nossa resposta. Então, está ali a equação, do jeito que eu montei no quadro. E a resposta do X é 25. E as medidas dos ângulos ali, dados, são 125. E daí, sobrou 110 lá, igual a gente fez ali no quadro. Então, o outro ângulo é 55 graus. Beleza? Vamos continuando. Exercício quatro. Veja bem. Qual é a medida da base média de um trapézio, cujas bases são 24 centímetros e 30 centímetros? Lembra da base média? Pois é. Se você achar aí a anotação de base média no seu caderno, você vai conseguir fazer esse exercício. E eu já volto com a resposta. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto